Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o passeio é aqui na Serra do Cipó, em um local agradabilíssimo na região metropolitana. Muitas pessoas de Belo Horizonte curtem demais essa região aqui, muito explorada em atividades ecológicas, cachoeiras. E hoje eu quero mostrar para vocês uma oportunidade não só para você vir fazer um passeio aqui na serra, mas você ter oportunidade de morar também aqui neste local. Pessoal, este residencial aqui a gente já tem a nossa parceria de vendas aqui neste condomínio. São lotes com mil metros quadrados, eu estou bem pertinho aqui do centro da Serra do Cipó. Olha só, pegando este percurso aqui, eu vou descer 400 metros e já estou ali, próximo ao supermercado Super Serra. É um condomínio bem charmoso, bem agradável. Olha só que linda a chegada no residencial. Aqui a gente já trabalhou a venda de bastantes unidades e ainda a gente tem poucas no estoque para apresentar para vocês. Então eu quero que você imagine você chegando neste local no final de semana, numa sexta-feira, retornando na segunda para BH. Olha só que excelente. Sinta-se à vontade aqui agora. O condomínio tem controle de acesso, perfeito, 24 horas. Ele conta com espaço de lazer também. Você pode acionar a gente aqui através do nosso WhatsApp para a gente te mandar o link para você conhecer o lazer do condomínio. Hoje eu estou fazendo um passeio bem breve, bem rápido, aqui para mostrar para vocês uma das últimas unidades que a gente ainda tem de lote disponível aqui no condomínio. Olha só que legal, gente. Muito agradável aqui o residencial. Ele tem já sistema de monitoramento, perfeito. Você que é morador, você que às vezes está comprando só para investir e não vai construir por agora, pode ficar bem tranquilo quanto à segurança também. Aqui as suas crianças podem ficar à vontade no residencial para brincar sem perigo de ser atropelada, ainda mais com o nosso trânsito de hoje. E olha isso, gente. Passando pela portaria do empreendimento, olha a paisagem que vocês vão ter aqui. Isso aqui é permanente, gente. Quem conhece aqui o caminho da Serra do Cipó sabe que sempre vê de longe, né? Essa paisagem aqui, que em vários pontos da serra você vê uma paisagem lá na frente. Aqui não, você já vai ser vizinho. Olha só que empreendimento fantástico. As unidades que eu estou com elas aqui ainda disponíveis para venda, pessoal, está logo aqui de frente, perfeito? Eu não vou marcar lote a lote aqui, mas são cerca de 7, 8 lotes neste momento disponível. Olha só a qualidade da topografia. Olha só a vista que você vai ter definitiva, porque você não tem vizinho de fundo. Aqui é o limite do empreendimento. Depois vem só um bairro local aqui da serra. O pessoal já está começando a provar várias construções aqui. E já tem construções também erguidas, vocês vão acompanhar no vídeo aéreo que eu fiz aqui do empreendimento. Então a chamada está aqui para você. A oportunidade para você comprar o seu lote aí, que a metragem aproximadamente é mil metros quadrados. Alguns passam um pouco mais disso. E você já poder adquirir e já vir residir neste local. É lindo mesmo, né, pessoal? Não sei se está dando para ouvir um pouco aqui o som dos pássaros. Vegetação aqui é muito rica, né? A fauna é muito rica também. E a serra do cipó é isso. Qualidade de vida, tranquilidade. Aqui em si você conta com a segurança, né? Local bem tranquilo para você executar aí o seu projeto. Vim morar o mais rápido possível, né? Se você quiser saber mais detalhes de preço, de condição de pagamento, altera o tempo inteiro. Então precisamos sempre de atualizar. Entre em contato comigo através do WhatsApp que vai estar aqui na tela e também na descrição do vídeo. Vai ser um prazer te ajudar a vir comprar o seu lote aqui nesse empreendimento. Fazer parte dessa história, do seu sonho, da realização. Aqui eu vou chegar mais um pouco à frente que vocês já vão ver algumas casas construídas. Beleza? Vamos avançar um pouquinho. Pronto, pessoal. Avançando um pouquinho mais aqui na mesma via que eu estava. Vocês vão ver que a paisagem abre um pouco mais. E vocês já vão conseguir ver algumas casas construídas. Eu queria chegar um pouquinho mais aqui à frente para vocês observarem o padrão de casas que a gente está construindo aqui no condomínio. Já possui moradores residindo em alguma? Perfeito? Olha só que linda os projetos aqui. Algumas ainda estão no processo de aprovação. Aqui embaixo também tem uma de madeira. Bem linda. Outra escondidinha aqui. Olha a paisagem, gente. É lindo, né? Então, se você quiser saber mais detalhes, quiser principalmente agendar sua visita aqui para ver de perto, entre em contato comigo através desse WhatsApp que está aqui na tela e também na descrição do vídeo. Vai ser um prazer te ajudar a comprar seu lote aqui na Serra do Cipó. Entre em contato. Solicite aqui o vídeo aéreo também para você ver um pouco mais do residencial, ver o espaço de lazer. Estamos à sua disposição. Um grande abraço a todos. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí pessoal, curtiu a apresentação deste condomínio aqui bem no centro da Serra do Cipó? Pois é, seu espaço pode estar bem reservado aqui nesse condomínio fechado, com essa paisagem incrível. Infraestrutura completa, segurança, conforto, qualidade de vida, enfim. São muitas coisas para você poder aproveitar o melhor da vida aqui com a sua família. Entre em contato comigo, vamos negociar. São poucas unidades, já está acabando. Música 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 Música